Música Galera, eu quero conversar com vocês aqui, neste segundo momento, no canal Clayton Fioza, o seguinte Ontem, dia 7 de junho, foi celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa Onde, nesse dia, é lembrado o livre exercício do jornalismo no Brasil Da qual, falo várias vezes que o jornalista, ele tem a responsabilidade de buscar informação Checar os fatos, trazer para o público, para que o público venha formar a sua opinião Isso é a função do jornalismo Mas, lamentavelmente, o jornalismo, ele está se desvirtuando da sua função Está usando e abusando da sua liberdade Da liberdade que tem de exercer o papel de imprensa Ontem, o Jornal Nacional, eu vou colocar aqui na tela para vocês Que fez ali um minuto de silêncio, é isso? Um minuto de silêncio Em prol da liberdade de imprensa Olha, eu vou colocar aqui apenas as fotos Porque as imagens são do grupo Globo E ela gosta de aplicar uns strikes, né? É a que defende a liberdade Olha só Eles colocaram aqui O silêncio incomoda Dia Nacional da Liberdade de Imprensa O caminho da democracia e a informação E aqui, eles ficaram em silêncio, né? Eu vou chamar isso daqui, sabe de quê? De silêncio dos hipócritas Exatamente O silêncio dos hipócritas Por quê? Porque eles falam tanto em liberdade Tanto em liberdade E pregam o contrário Se você pensa diferente Se você age diferente Se você não anda na bolha deles Sim Eles caem em cima de você A prova mais nítida e notória É o uso da desinformação Com relação Às informações passadas Pelo governo federal, né? Algumas são até mesmo omitidas Ainda bem que ainda existe a internet Ainda bem que existem ainda as redes sociais Para que o cidadão brasileiro Ainda que nas suas limitações Porque não é todo mundo ainda Que tem acesso à internet E aqueles que ainda tem Podem ver Ficar atualizados De tudo que está acontecendo Até mesmo No governo federal Você sabia que o governo federal Ele tem redes No Instagram No Facebook No Twitter E até mesmo No Telegram Fora no Gatler E dentre outros Não há desculpa Do cidadão ficar alheio De que tudo acontece A não ser aquele Que fica ali ainda Sujeito A mídia Aberta A mídia ainda tradicional A mídia que ainda não se rendeu Ao novo A velocidade das Redes sociais Você tem o acesso A informação Na palma da sua mão E a prova disso Que jornais Como o Jornal Nacional Que ainda não se renderam A esse Novo jornalismo Que eu posso dizer assim E que se até Tem a cadeira De web jornalismo Nas faculdades Eu sou um estudante Eu sou um estudante De jornalismo Eu já vi na grade Curricular Que tem essa cadeira Mas eles preferem Chamar web jornalista Sabe de que? Blogueiro É Blogueiro Onde é que está mesmo O artigo 12 Vou ler para vocês Aqui Bem interessante O artigo 12 Do código de ética Do jornalismo Deixa eu ver se eu consigo Encontrar para vocês Que diz O seguinte Deixa eu procurar aqui Encontrei O artigo 12 No parágrafo 10 Diz assim Prestar solidariedade Aos colegas que sofrem Perseguição Coação Porque aqui é outra palavra Que eu não posso colocar Aqui no YouTube Em consequência Da sua atividade profissional Um jornalista É perseguido E ao invés de Prestar solidariedade Não Chama de blogueiro Não Querem tirar Desrotular O nome jornalista Mesmo a pessoa Tendo um DRT Mesmo a pessoa Ter carteirinha disso Carteirinha daquilo Que carteirinha E praticamente nada É a mesma coisa Que o que vale mesmo É a DRT Que está lá registrado No Ministério do Trabalho Coloca o nome Web de blogueiro Não Isso aí é pra não manchar A imagem Do jornalista Ô meu Ô meu bem Web jornalismo Existe Viu Se você não quer chamar O cara de jornalista Chama de web jornalista Mas não chama de blogueiro Não chama de blogueiro Essa é a liberdade De imprensa Que vocês querem Essa é a liberdade De imprensa Que vocês defendem Onde é que estão Os jornalistas Onde é que estão Os Os órgãos As associações Que eu quero mostrar aqui Quando Um político Quando Um parlamentar Que é Escolhido pelo povo Ele Ataca Um jornalista Lembram desse caso aqui Em janeiro de 2020 Quando Este senador aqui Conhecido como DPVAT Teve esse áudio Vazado Chamando Um apresentador Um jornalista Registrado De que? Bandido Vamos lembrar Seja destruída O senhor Esse cidadão Que vem Lá da caixa prego Que mandou Essas mensagens Que postou Que postou No vídeo Lá do Amazonas É um Militante De milícia digital É um Bandido Articulado Num programa De televisão É um bandido 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 É um bandido Que está espalhando Mentiras Não Conforme a mentira Que ele espalhou De que ele foi Realmente o autor Daquele Da lei de abuso De autoridade Onde é que está Os sindicatos Dos jornalistas Onde é que Estavam A Abert Onde é que Estava a associação De emissoras de rádio E televisão Do Amazonas Hein? Não aparece Canto nenhum É esse É esse O tipo De liberdade De prensa Que nós temos Hoje no Brasil É a liberdade De prensa Seletiva Eu tenho Que cuidar Da minha Liberdade A do meu Colega Dane-se A do meu Colega Lásque-se Não é o que Diz O artigo 12 Parágrafo 10 Prestar Solidariedade Aos colegas Que sofrem Perseguição Ou agressão Eu até acabei Falando a palavra Para que mais agora Estou nem aí Em consequência Da sua atividade Profissional Nós temos Hoje um jornalismo Que viola Até mesmo O O artigo 12 Dos parágrafos 2 e 3 Buscar provas Que fundamentam As informações De interesse público Tratar com respeito Todas as pessoas Mencionadas Nas informações Que divulgar O caso Daquele porteiro Que estava Querendo envolver O presidente da república No caso Marielle O Palteiro Sofreu alguma punição O Repórter Que foi Caiu em campo Sofreu Investigação Recebeu Foi um elogio Da direção Recebeu Um elogio Onde é que está A fenagem Que não olhou Isso daqui A essa liberdade Que tem Liberdade Para gerar Desinformação E aquele jornalista Que não está Vinculado A um veículo De comunicação Que é independente Que utiliza Um canal Do youtube É perseguido E taxado Como blogueiro Esse também Não tem o direito De liberdade De exercer O papel de imprensa Pois fica a reflexão Para você aí Cidadão Fica a reflexão Para você Inscrito Do canal Cleitofusa Liberdade De imprensa É todo Todo O jornalista Independente Se for De um veículo De comunicação De mídia Difusora Rádio TV Seja ele De mídia Continuada Que é nas redes sociais Aqui no youtube E em qualquer lugar Possa exercer O seu papel De forma Livre De forma Livre E para finalizar Aqui Até o próprio Código de jornalista Brasileiro Na qual tem O Deixa eu dar Um olhado Aqui Que diz Fala a respeito Da liberdade De imprensa Que diz assim O artigo Terceiro A liberdade De imprensa Direito E pressuposto Do exercício Do jornalismo Implica Compromisso Com a Responsabilidade Social Inerente A Profissão Artigo Artigo 5º Minha patota Eu não vou Comer partido Dele Oi Oi A parte de cima Está caindo Em cima do jornalismo Jornalistas Que são taxados Como blogueiros Sendo perseguidos E aqueles Aqueles que Dizem que Defende A liberdade De imprensa Estão calados E nós estamos Vivenciando Na verdade Não é o silêncio Em favor Da liberdade De imprensa Mas sim É o silêncio Dos Hipócritas Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado A todos Fiquem aí Com essa reflexão Até a próxima Fui